Alô, alô torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações de Brunegas. Notícias variadas. Antes eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal Flanática 75 da Marseille. Ela está começando agora esse trabalho e a gente sempre dá força para aqueles canais que falam bem do nosso Flamengo. Então, quem puder se inscrever, canal Flanática 75 da Marseille. Agora vamos às notícias. A primeira é sobre o Pablo Maria. Ele disse, numa entrevista para o jornal Asda Espanha, que o Flamengo está no mesmo patamar de Real Madrid e Barcelona. Aí os jornalistas indagaram a ele, mas como você pode comparar Flamengo com Real Madrid e Barcelona? Ele falou, olha, vocês estranham porque nunca foram ao Rio de Janeiro assistir uma partida do Flamengo. Porque vocês nunca passaram um dia dentro do Flamengo, não conhecem o CT, não conhecem o Maracanã lotado. Portanto, vocês não sabem o que representa o Flamengo no cenário brasileiro e mundial. O dia que vocês forem conhecer, passar um dia sequer, ao menos, lá no Flamengo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Parabéns, Pablo Maria. É isso aí. Grande zagueiro que, felizmente, quando ele vinha para o Flamengo, eu fui a favor porque eu levantei o histórico dele como jogador. E via a qualidade dele pelo que ele apresentou nos clubes por onde ele passou. Então, aqueles que criticaram, eles não se dão nem o trabalho de ver o histórico do jogador, de ver o perfil, característica, nada disso. Não sabiam nada do Pablo Maria. Parabéns, Maria. Vamos lá. O Jorge Jesus, indagado sobre os técnicos estrangeiros, no caso ele e o Sampaoli, que estão nas primeiras colocações do brasileiro, ele educadamente, ele disse que é apenas uma coincidência, que eles estão fazendo um trabalho bom, mas que isso não quer dizer que eles sejam melhores do que os outros. Você vê a simplicidade e a humildade dele. Quando pegaram uma entrevista antiga, velha, e colocaram no ar como se fosse de agora. E aí todo mundo dando pancada nele. Mas ele é forte. Ele sabe que está do lado do Flamengo, está ao lado da maior torcida, protegido pelo clube de regatas do Flamengo e pela nação rubro-negra. Então, Jorge Jesus, parabéns aí por sua humildade. Eu não concordo, não. Eu acho você melhor do que os técnicos do Brasil. Mas vamos lá. O Gabriel Barbosa, ele está muito feliz no Flamengo. Agora fizeram um desenho dele como se ele fosse um personagem do desenho dos Simpsons. E ele está curtindo muito isso. O Gabriel Barbosa, ele está no melhor momento da carreira dele, justamente no Flamengo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro no Flamengo. É bem verdade que ano passado ele foi pelo Santos, só que agora com um número muito maior. Ele está batendo todos os recordes dele mesmo. O Gabriel Barbosa, Gabigol, fique no Flamengo para continuar sendo feliz. Você está solto, você encarnou o manto rubro-negro, a tradição, a raiz nossa, que é daqueles que vibram, aqueles que amam a nossa camisa e que respeitam a nação rubro-negra. Portanto, esquece esse negócio de voltar lá para a Europa, fica onde você é feliz, abraçado e amado pela grande torcida do Flamengo. Porque não é qualquer um que tem esse privilégio de ser ídolo do Flamengo, não. E você tem muita coisa ainda para ganhar no Flamengo. Títulos robustos que a gente ainda não ganhou, mas também estamos disputando. Bonitinho lá, Brasileiro, Libertadores. Sobre o William Arão. O Moser, numa entrevista no canal Fofox, ele elogiou muito o Arão. Ele disse que o Arão é um jogador moderno e que é aquele estilo europeu. Na Europa ele faria sucesso, porque é aquele que desarma, constrói jogadas, chega na área, teceu grandes elogios ao Arão. Eu já critiquei muito o Arão e sempre dizia o seguinte, ele tem futebol, ele tem qualidade. O problema dele é que ele se perde no tempo, parece que se desliga do jogo. E aí a gente, às vezes, tomava gols por esses momentos de branco que dava na cabeça do William Arão. Mas ele realmente, com o Jorge Jesus, ele cresceu muito. Agora tem um esquema tático, ele pode avançar, voltar, enfim. Ele tem mais liberdade e, ao mesmo tempo, mais responsabilidade. Outro assunto é o que eu queria dizer a respeito da torcida do Flamengo. Não é arrogância, não é prepotência, mas o Maracanã é pequeno para a torcida. É pequeno para a nação rubro-negra. Eu ia nos jogos do Flamengo com 120, 130 mil, 150, 160 mil torcedores do Maracanã. A torcida do Flamengo lotava. Só na geral, a gente tinha entre 20 e 25 mil torcedores. Na geral, hoje, ela custaria, acredito que uns 3 reais, não mais do que isso. E o Flamengo lotava o Maracanã, aquele velho Maracanã, que cabia 160, 170 mil torcedores. E a torcida do Flamengo lotava. Hoje, está havendo um problema, porque o Maracanã, ele está reduzido a 68 mil torcedores, 69 mil. E o que acontece? Não tem ingresso para todo mundo. Aí, claro, a torcida do Flamengo que não consegue ingresso, ela vai reclamar, com toda razão. Mas o Maracanã, ele está limitado. Há um número muito, muito baixo a sua capacidade para atender uma pequena parte da torcida do Flamengo. Porque nós somos 45 milhões. O Maracanã cabe 60 mil, 68 mil. E mais ou menos isso daí. Aí vão dizer assim, ah, é arrogância. Não, não tem nada disso não. É realidade. A torcida do Flamengo é gigante. É a maior torcida do Brasil e a maior torcida do mundo. Maracanã é pequeno. Quando reduziram essa capacidade, essas obras que fizeram, que acabaram com o nosso estádio, naquele estádio raiz, que tinha arquibancada, que tinha cadeiras, que tinha tribuna, e que tinha geral, a geral do Maracanã, que comportava um terço do que o Maracanã hoje absorve. É isso daí, nação. Então, nem todo mundo consegue os ingressos, infelizmente. O Maracanã tinha que ser triplicado e não reduzido como foi. O jornalista Mauro César, que está sempre bem informado a respeito do Flamengo, ele disse que o Flamengo não tem nenhum interesse, que não está negociando para a contratação do Dedé, que teve interesse no início do ano, mas o Cruzeiro disse que não, e aí o Flamengo, para não criar problemas com o Cruzeiro, ele tirou o time dele de campo, o Dedé queria vir naquela época, não veio, paciência, o bonde passou e ele não pegou. Agora o Flamengo não tem interesse, segundo o Mauro César, e eu acredito muito nele, e dizendo o seguinte, o Dedé tem 31 anos, tem um histórico de lesões sério, esse histórico é sério, são muitas contusões, cirurgias, e além disso, ele custaria investimento alto, que o Cruzeiro ia querer receber um dinheiro, claro, claro que hoje receberia bem menos, porque ele está com a corda no pescoço, e o salário do Dedé lá no Cruzeiro, não sei se ele recebe ou não, é de um milhão de reais, ou coisa parecida. Portanto, o Dedé não interessa ao Flamengo mais, e o Flamengo está procurando um zagueiro mais novo do que o Dedé, e para entrar ali, para compor ali o elenco do Flamengo, embora eu pense que a gente tem ali o Tuller, a gente tem o Dantas, tem o Rafael Santos, está certo, que venha um, caso o Rodolfo não fique, acredito que ele não vai ficar. Se eu não estou enganado, o contrato dele termina no dia 20 de, perdão, termina no final do ano, em dezembro de 2019. Acredito que seja isso. Então o Flamengo contrataria um outro jogador para essa posição, até para suprir essa necessidade, essa ausência do Rodolfo. Que eu gosto muito dele, é um profissional muito sério. Mesmo na reserva, ele torce, quando ele entra, ele joga sério, eu gosto muito dele. É um camarada que eu respeito muito. E agora falando daquele presidente do Corinthians, que está devendo lá, que a Caixa já executou quase 500 milhões de reais, pelo empréstimo lá para a construção da Arena Itaquerão. no dia 15 de julho, ele disse, criticou o Jorge Jesus, do Flamengo, que contratou um treinador estrangeiro. Aí veio o Carlos Alberto, aquele que só fala, né, só fala isso. E o Ricardo Rocha vai na onda, vai todo mundo na onda, né. O André Sánchez era o bobo da corte. Então, ele disse assim, agora é tudo festa, quero ver daqui a 60 dias. André Sánchez, hoje o Flamengo é líder absoluto, apresentando um futebol extraordinário, o ataque mais positivo, o artilheiro do campeonato, e jogando um futebol que até os paulistas estão encantados. Eles que não gostam do Flamengo. André Sánchez, tu podia ter fechado tua boca naquela época para não passar vergonha agora. Cuida de pagar teu estádio, tá. Pra terminar, Argel Fuchs, treinador, treinador? Vamos lá, vou falar desse rapaz aí. Ele criticou o Jorge Jesus, dizendo que o treinador português só ganhou três campeonatos em Portugal pelo Benfica. Que ele não ganhou o Champions, não ganhou a taça UEFA, criticando, cantando o Marra. Ô, Fuchs, o teu time, Argel, né, que ninguém conhece ele nem como Fuchs, só tem o pré-nome. O teu time, que é o CSA, grande time, fazendo um trabalho extraordinário, está em 18º lugar, vai cair. Vai cair. Cuida do teu time. Em vez de falar bobagem como um treinador europeu consagrado, sim, e que hoje ele dirige o maior clube do Brasil, o maior clube do mundo. E você nunca vai chegar nem na porta da Gávea. Agora eu vou te falar uma coisa. Você é um treinador extraordinário. Vou dizer o times, rapidamente aqui, para não tomar o tempo da torcida. O times que você dirigiu, olha só, hein, grandes times, Mojimirim, Guaratinguetá, Caxias, Campinense, São José, Criciúma, Guarani, Botafogo, São Paulo, Caxias, Brasiliense, Joinville, Figueirense, Havaí, Red Bull, Brasil, América de Natal, Criciúma, Portuguesa, Figueirense, Internacional, Vitória, Goiás, Criciúma, Curitiba e CSA. Só teve um clube grande que você dirigiu, que foi Internacional. E naquele ano que ele caiu, você participou, porque você foi um dos treinadores do Internacional. Agora, esses outros clubes todos são de segunda e terceira divisão. Inclusive Internacional, que caiu para a segunda divisão, também com o trabalho seu. Você também estava lá. Você fez parte disso. Houve quatro treinadores, você foi um deles. Teve o Falcão, teve o Celso Rote, e teve mais um que eu não me lembro. E você também. Então, lava a boca quando quiser falar do Jorge Jesus. Ele está ao lado da maior galera do Flamengo, da maior galera do Brasil, da maior galera do mundo. É isso aí. Cuida do teu CSA que vai cair. Em vez de perder tempo, querendo aparecer em cima do Flamengo. É isso aí, nação. Saudações, rubro-negras. Tchau. 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 Tchau.